Música Marcos Edwards sabemos que é um jogador com essa capacidade para em espaços curtos conseguir desequilibrar e é isso que o Sporting precisa de fazer, um vitória cada vez mais fechado e o Sporting a ter que encontrar essa nota. Olha Mateus Reis dentro da grande área lá de esquerda, tira cruzamento, remate, golo! Pedro! Pedro Pogo! É do Sporting! É do Sporting Clube de Portugal! Cruzamento do lado esquerdo de Mateus Reis em régua e esquadro! Do outro lado que vem uma locomotiva de cabeça, apareceu o remate de Pedro Pogo! Está no fundo da baliza o primeiro gol de Pedro Pogo na Liga Bruguesa de 23. E tudo começa num belo lance individual do Mateus Reis, com a extrema a tirar o adversário do caminho, a ir à linha a fazer um cruzamento atrasado, cabeceamento fulminante de Pedro Pogo. Não sei se a bola não terá desviado em alguém, o certo é que parou no véu da noiva, no fundo da baliza do Vitória. Está inaugurado o marcador, um zero Sporting, 35 minutos da primeira parte. Está ainda a ser confirmado... Ali a despachar, vai bater com força, vai levantar, levantou para o primeiro posto. Atenção, aparece ali o desvio da defensiva do Vitória, consegue completar o alívio. Um homem da defensiva vitoriana, Marcos Edwards, ali a tricotar em trupe, vai marcar Maurício e gol! Um homem da defensiva vitoriana, vai bater com força, vai bater com força. Um homem da liga portuguesa, a aparecer ao segundo posto e a empurrar a bola para o fundo da baliza, Nuno. Bolo com o dedo do treinador, uma vez que a Nuri mexeu na equipa, tirou o nazinho e colocou o Edwards a desestabilizar. O último reduto da equipa do Vitória, a fazer um cruzamento ao segundo posto. Nas costas da defesa apareceu o jogador do Sporting, o Morita, de olhos em bico, a fuzilar ali o guarda-redes Bruno Varela. 2-0 de Sporting, estamos à beira do intervalo. Olha o Sporting, olha o Sporting, olha o Pedro. A grande área puxa para a linha de cabeceira, tira cruzamento, o remate. Não é insistente ainda a tentativa de meter lá dentro da grande área por Arturo Gomes. A bola veio para a direita para Pedro Porro. O Sporting não larga o osso. Lá vai o remate e... GOLO! Embarco, o Edwards! A bola ainda desvia do defensor do Vitória de Guimarães. Está no fundo, analiza o treinador. GOLO! É do Sporting Clube de Portugal. Marcos Edwards a arrematar, a bola é desviada por um defensor do Vitória. Trai Bruno Varela e é o terceiro no treloiro. Uma jogada de insistência do ataque do Sporting. Edwards a fletir da direita para o centro, depois com o seu melhor pé, com o pé esquerdo a arrematar. A bola a embater num defensor do Vitória, a fazer uma carambola e a trair o guarda-redes. Mas Bruno Varela está feito o terceiro da equipa do Sporting. Edwards não festejou em respeito à antiga equipa. Dez, dez minutos.